O Núcleo de Proteção à Criança e o Adolescente de Londrina divulgou um retrato falado de um homem acusado de assediar meninas em frente a uma escola da cidade. De acordo com testemunhas, o homem usa um chevette de cor clara para abordar as adolescentes. Olha gente, a delegada que cuida deste caso aí disse ainda que o suspeito age em frente a um colégio na rua Uraí, no Jardim Santo Antônio, em Londrina.